O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão. Seja muito bem-vindo. Hoje a live vai ser sobre mitos e verdades da alimentação no câncer. Acho que é o tema mais aparente, que mais é me questionado, onde existe mais preocupação das pessoas. Então, fique à vontade para fazer o seu comentário, fique à vontade para que você possa fazer sua pergunta para mim, porque aqui é o momento para que nós possamos interagir. Então, vou colocar aqui, mitos e verdades sobre a alimentação, para que você possa tirar suas dúvidas, você possa encontrar o caminho mais leve para esse momento tão difícil que é o câncer. Mitos e verdades do câncer. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos. Bárbara aqui presente, Ale presente, Jânia presente. Eu quero deixar o espaço também para que você possa fazer a participação ao vivo aqui comigo. É só colocar eu quero durante a live, que eu consigo te puxar para que você possa fazer a pergunta para mim e a gente consiga trazer um caminho, uma dica, uma solução melhor para aquilo que você está vivendo. Ontem eu fiz a pergunta sobre o que as pessoas pararam de comer depois do câncer. Então, é assustador, assusta muito quando eu faço essa pergunta e eu vou puxar essas perguntas que eu fiz ontem e vocês vão se surpreender. É assustador mesmo. Eu fico extremamente preocupado com a quantidade de pessoas que muitas vezes eliminam coisas desnecessárias. Isso gera desnutrição, isso gera um resultado muito ruim para o tratamento, tá bom? Então, um dos alimentos que é normalmente eliminado, e esse eu não vejo problema na eliminação, são os embutidos. Então, o que é o embutido, Alexandre? A salsicha, o presunto, o apresuntado, o blanquê de peru, tem muita gente que acha que o blanquê de peru é a melhor coisa que existe no sentido nutricional e nunca foi. Então, esses alimentos, eu entendo quando a pessoa tira, normalmente no câncer é muito comum. Pessoas de norte a sul, que eu converso no Brasil, falam que tiram embutidos e está tudo bem. Você pode viver tranquilamente, sem presunto, sem apresuntado, sem blanquê de peru, sem salsicha, sem mortadela. Uma peça de mortadela, ela fica fora da geladeira três meses. Você tem uma quantidade de porcaria adicionada nela, para que ela não possa estragar, que não é bem-vindo para nenhum organismo, não é bem-vindo para nenhum bom funcionamento das suas bactérias intestinais. Não significa também que você teve câncer, que se você comer uma fatia, você vai ter câncer de novo. Então, é muito importante isso, a gente ter essa consciência da dose do problema que você está ingerindo. Isso é muito importante que eu destaque, que eu fale para vocês. Então, sem terrorismo, acho que o principal inimigo do câncer, os dois principais, é o terrorismo alimentar e o desespero. Desespero, a pessoa começa a abraçar chazinho, lagroso, começa a abraçar um monte de coisa que não tem sentido. Então, ter redução do embutido, tudo bem. Ter medo, eu acho que não é o caminho. Medo é um sentimento que não vai trazer luz para você. Então, vamos aqui para outra questão que vocês estão me trazendo. Deixa eu puxar aqui. Foram vários comentários. Uma das coisas que mais engaja é quando a gente pergunta sobre o que a pessoa parou de comer. Então, eu vou puxar outra questão. Industrializados. Olha, industrializado eu tenho uma observação importante. Tudo que chega no supermercado, de certa forma, foi industrializado, de forma geral. Se eu for pensar em fruta, verdura e legume, não. Mas se eu tenho, por exemplo, uma salada de fruta, ela foi, de certa forma, industrializada. Se eu penso no arroz, o arroz não nasce bonitinho como ele está dentro do saco. Ele foi industrializado. Se eu penso no feijão, se eu penso em diversos alimentos que estão dentro do supermercado, ele passou por um pequeno processo de industrialização ou por um grande processo de industrialização. A gente precisa diferenciar aquilo que foi muito industrializado daquilo que foi pouco industrializado. Então, se eu penso em arroz, penso em feijão, penso em carne, penso em leite, algum tipo de leite, de forma geral, fruta, verdura e legume seriam alimentos interessantes para a saúde. Porém, se eu penso naquele alimento que foi altamente industrializado, molho de tomate, extrato de tomate, nuggets, hambúrguer industrializado, macarrão pronto, refrigerante e assim por diante, esses altamente industrializados, que na ciência hoje a gente chama de ultraprocessados, realmente não seriam os indicados para ninguém consumir. Mas algum processo de industrialização os alimentos vão passar. Então, a gente precisa separar o joio do trigo, separar a parte boa da ruim. Se eu falo em fruta, verdura, legume, leite e carne, eu estou falando de alimentos que podem ser consumidos. Claro, cada um com a sua proporção e para cada pessoa. Aqueles que foram altamente neutralizados, aí eu preciso ter cuidado, preciso ter atenção. Presunto, apresuntado, salsicha, blanquê de peru, nuggets, macarrão pronto, refrigerante, hambúrguer industrializado, nuggets neutralizado, mostarda, molhos prontos e assim por diante. Esse sim, eu deveria ter um grau de atenção para evitá-los. Então, esse ponto é importante ser destacado aqui com vocês. Outra questão que me trouxeram aqui, ainda não entrei naquilo que eu vou falar dessa aqui, se pode comer hambúrguer. Aí eu vou trazer, opa, no mês do diagnóstico, vários. Carne vermelha, leite, pão, açúcar refinado. Aí entra naquele universo da destruição, do terrorismo. Porque carne de boi, vamos pensar, não vamos pensar agora em 2022, né? Nós estamos no dia 29, hoje é 29, 29, 30, 31. Acho que estamos, se eu não estiver enganado, 28, 29, 30, 31 é no domingo, né? Para virar, ou do sábado para o domingo. Estou perdido aqui no tempo, peço desculpa. Então, olha que interessante. Vamos pensar na nossa vida, na vida dos brasileiros em 1920. Em 1920, as pessoas também tinham câncer. Em 1922, também tinham câncer. Por sinal, nem tinha câncer associado a agrotóxico, porque não se utilizava muito agrotóxico. A Revolução Verde começou em 1940. Então, como é que as pessoas tinham câncer sem mesmo ter contato com agrotóxico? Existem outros motivos para o câncer. E um dos pontos que a gente precisa destacar é o seguinte. As pessoas viviam muito mais, as pessoas não tinham tanto câncer, não tinham doença cardiovascular e comiam carne vermelha e tomavam leite e comiam, de modo geral, fruta, verdura e legume. Hoje, no câncer existe um terrorismo desnecessário para a carne vermelha e para o leite e a gente sabe que um dos grandes vilões para a alimentação é o excesso de caloria e em especial o carboidrato. Então, não é proibido a carne vermelha, é mito que ela causa câncer, é mito que leite causa câncer, salvo para as pessoas que têm alguma espécie de intolerância à lactose ou têm uma rejeição, intolerância ou alergia, não rejeição ao leite. Se você tem rejeição, você não deve comer também, não deve tomar. E a questão da carne vermelha, a gente tem que pensar em duas carnes vermelhas, aquela que é a ultraprocessada, que é o presunto apresuntado do anquete peru, que existe há mais de 3 mil anos, esse tipo de carne processada há muitos milhares de anos. E existe a carne vermelha in natura, que você vai fazer o seu bife, vai fazer a sua carne moída. Se a gente pensa nessa ultraprocessada, realmente tem estudos que associam ela a câncer de colo. A carne de boi, em natura, preparada na sua casa, não. Então não existe problema de você comer a carne de boi, não existe problema de você tomar o leite, salvo se você estiver tomando aquilo que é chamado de água branca em caixinha. Não devia nem ser chamado de leite, na minha opinião. Água branca em caixinha, que você sabe bem que é o leite de caixinha, isso aí não deveria ser construído por ninguém. Cheia de conservante, que deixa o produto vivo ali dentro durante 3 meses. Quem já tirou leite de vaca, eu tirei, você tira ali, se colocar num copo e deixar 2, 3 horas, ele já está talhando, ele já está começando a estragar. Então esse ponto é importante, diferenciar carne boa de carne ruim, leite bom de leite ruim. Carne boa, carne in natura. Carne ruim, essa carne ultraprocessada, presunta, presuntado, salsicha e assim por diante. Leite bom é leite que vence em menos de 15 dias. Leite ruim, esses leites de caixinha. Então vamos diferenciar o bom do ruim. E aí quando fala de pão, vamos diferenciar o pão bom do ruim. Se você pega o pão francês, é o que menos tem porcaria adicionada, aquele que você compra no supermercado. Mas se você comprar pão francês integral, vai ter muita porcaria. Se você tem a mania ainda de ficar comprando pão de forma, você está comprando o pior tipo de pão que existe, que é um pão ultraprocessado, com gordura vegetal hidrogenada, com sal, com açúcar e com mais de 15 aditivos adicionados nesse pão. Então você não precisa disso e a sua saúde não merece isso. Então a gente precisa diferenciar pão bom e pão de ruim. Quando a gente fala de açúcar refinado, açúcar, não importa se é orgânico ou não orgânico, esse açúcar, ele tende a engordar você. O organismo nosso, ele engorda com carboidrato, ele não engorda com gordura e proteína, que isso é um mito que as pessoas não tiraram ainda. Então se você tem hábito de consumir muito açúcar, isso é prejudicial para qualquer pessoa, inclusive paciente com câncer, porque se ele engorda, a gente já sabe que 13 tipos de câncer estão associados, 13 tipos de câncer estão associados ao consumo maior de alimentação, consumo maior de carboidrato. O reflexo disso é excesso de peso. Não é a obesidade não, a pessoa fala, é obeso. Não, o gordinho já também já está sofrendo risco de câncer. Então a gente precisa separar o joio do trigo. Quando a gente fala que depois do diagnóstico, reduzir o consumo ou sentir um medo de comer carne vermelha, leite, pão ou açúcar refinado. Tá bom? Então, esse ponto aqui é muito importante que você tenha consciência, que você perceba isso. Eu estou aqui mudando, peraí que eu vou mudar aqui, vamos puxar outra alimentação, outra coisa que tenham falado para mim. Então vamos lá. Açúcar e trigo, eu já comentei, o meu medo realmente no açúcar e trigo é que o brasileiro come demais açúcar e trigo. Lá em 1920 não se comia tanto farináceo, não se tinha tantas bolachas, biscoito de polvilho, bolacha de água e sal. A indústria não estava fabricando a torta e direita. Então vamos olhar 100 anos atrás como é que era a alimentação das pessoas e como é que agora, o que mudou fortemente de 1920 até 2020? O que mudou grandemente foi o consumo de carboidrato. As pessoas se entopem de carboidrato o dia inteiro. Perceba que eu não estou falando que é proibido comer carboidrato, mas não precisa nadar de braçada no açúcar, nadar de braçada no trigo, nadar de braçada nesses alimentos farináceos cheios de porcaria adicionadas. Esses sim são os grandes vilões da alimentação. E aí a gente pega outra refeição, deixa eu puxar mais uma aqui, mais um medo do que as pessoas têm. Opa, estou com dificuldade de puxar aqui, deixa eu aproveitar. Esse aqui é legal, deixa eu ver se ele colocou, vamos lá. Embutidos, industrializados e frutos do mar. O embutido a gente já falou, salsicha, linguiça, presunta, presuntado, banquete, presu, mortadela, industrializado, a gente já comentou. Industrializado a gente já falou, o que é minimamente industrializado, que a gente chama de minimamente processado, que é o suco, que é uma salada de fruta, que é um legume sem a casca e só minimamente processado. Eu não estaria preocupado com isso, eu estaria preocupado com o altamente industrializado, que é o ultraprocessado que eu já comentei. Agora, frutos do mar não, aí a gente entra no terrorismo. Terrorismo tem matado as pessoas e tem tirado o prazer delas. Então, se você fala de lagosta, fala de camarão, fala de frutos do mar, fala de peixes, se esse alimento tem um certificado do Ministério da Agricultura, que é o Serviço de Inspeção Federal, eu estaria tranquilo, meu coração estaria bem. Agora, se você pega um alimento que não tem um controle de qualidade adequado, o risco seu é de intoxicação alimentar, o risco é de passar mal. Alguém que está fazendo tratamento de quimioterapia, já tem diarreia, já tem vômito, imagina ter mais ainda vômito por conta da alimentação inadequada que você comeu. Então, o problema do frutos do mar é a intoxicação alimentar, a qualidade desse alimento. E, claro, não vai comer o alimento cru. A gente sempre fala para o paciente com câncer, ah, eu quero comer salmão, pode comer, mas coma grelhado. Se comer cru, tem o risco de intoxicação alimentar. E também tem outra questão, o alimento, carne, o cozido, você absorve mais os aminoácidos, indiretamente você absorve mais proteína, não que a gente absorva proteína, mas você vai ter mais proteína disponível para o seu corpo funcionar bem. Bom, aí deixa eu pegar outro item aqui, vamos lá, opa, evitar o açúcar, esse é extraordinário, sem dúvida, evitar o açúcar é muito bom, mas a maioria dos pacientes com câncer já faz isso. A maioria dos pacientes faz o gesto de evitar açúcar, mas continua assim, panturrando de carboidrato, ah, Alexander, eu preciso tirar arroz e feijão. A última coisa que você precisa tirar na sua vida é arroz e feijão se você gostar, porque arroz e feijão, diferente do pão, diferente da massa, diferente da batata até legal, diferente dos farináceos, é o que traz saciedade para você, então você não come arroz e feijão e fica querendo comer em seguida. Agora, se você come um prato de macarrão, que não é proibido, mas se você tem hábito de comer macarrão e a quantidade de proteína e gordura sua é pequena, você vai sentir fome rapidamente e aí no seu lanche da tarde você vai se empanturrar, provavelmente de bolacha, que é o alimento mais comum que o brasileiro compra para consumir. E para piorar ele pega e manda lá nela o que? Margarina, que é uma porcaria de gordura, prejudicial ao seu cérebro, prejudicial ao seu coração e que muita gente vendia isso como coisa boa para o coração, inclusive e infelizmente com o selo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, então isso é um fato histórico, é uma mancha que a Sociedade Brasileira levou e vai levar por ter colocado o rótulo dela no produto de péssima qualidade. E aí eu vou pegar outro aqui, carne e leite a gente já comentou, eu já falei para vocês, a gente precisa diferenciar carne boa de carne ruim, leite bom de leite ruim. Esse ponto é importantíssimo, farinha de linhaça eu já vou falar, açúcar, diminui bastante, passei a tomar suco sem açúcar, que para mim era muito ruim, a pessoa falou que era uma formiguinha, só existe um tipo de formiguinha, a pessoa que come de forma irregular, quem come com o protocolo que eu tenho, que é para remissão, não é tarado por açúcar, ele gosta de açúcar porque geneticamente a gente tem esse perfil, mas se você é tarado por açúcar, viciado por açúcar, sua alimentação não está equilibrada, já começa por aí. Muitas pessoas falam, ah, Alexander, eu fiz quimioterapia, não tive um efeito colateral, mas eu sou tarado por doce, então que bom que você não teve efeito colateral, mas a sua alimentação é péssima, quem é viciado por açúcar, a alimentação é péssima, é horrível, a combinação que você faz é péssima, por isso que você tem essa tara, não é natural um organismo ser tarado por açúcar, não é normal, isso é uma demonstração de que o seu corpo está desequilibrado, de que a sua alimentação está desequilibrada, essa é a demonstração, claro, muitas pessoas que me acompanham são taradas por açúcar, os meus pacientes não têm tara por açúcar, eles gostam porque geneticamente a gente gosta de açúcar e gordura, mas eles perdem essa tara maluca por açúcar, o seu alimento, a sua alimentação está totalmente desequilibrada, você precisa mudar isso agora, o quanto antes. Aqui, ó, outro. Calabresa, presunto, a gente já falou, embutidos, flocão normal, pode ser usar o que não é transgênico, seria um caminho, o não transgênico, o flocão não transgênico, ele tende a ter menos porcaria adicionada, belifosato, 2,4-defenóxiacético, carbofuran, que são agrotóxicos, tóxicos, extremamente tóxicos, que dão mais presente no alimento transgênico, não significa que o milho não transgênico não tenha, mas já seria um passo, já seria um caminho. E aí, eu tenho aqui, esse aqui é muito legal, ó, que é muito comum no brasileiro, margarina, eu lembro uma vez que eu atendi uma criança, isso em 2005, 2006, e eu fiquei assustado, a mãe dava para o filho, de 6 anos de idade, aqueles potes de margarina, que antigamente era de meio quilo, né, hoje em dia, eu acho que a gente não vê mais, a gente vê mais de 250 gramas, um pote de meio quilo de margarina, e esse pote de meio quilo de margarina, ela dava para comer, não com pão francês, com um pacote de bolacha, um biscoito de água e sal, né, e esse pacote, ele comia em um dia, ele não comia na, ele, perdão, ele comia em uma semana, uma semana ele sentava ali na frente da TV, de segunda a sexta, ele acabava com meio quilo de margarina e com um pacote de biscoito de água e sal, olha a bomba que essa mãe está oferecendo para crianças, para engordar, para entupir coração, para entupir a artéria no cérebro, para trazer toxina, porque a bolacha de água e sal, biscoito de água e sal, bolacha recheada, biscoito de água e sal, tem muita porcaria, conservante, corante adicionado, que não é necessário para a sua saúde, olha quanto, sem contar o carboidrato, porque se eu penso em carboidrato, esse cara se transforma em gordura e a gordura do seu corpo é uma das, em excesso, é uma das, dos tecidos capazes de produzir mais hormônio para alimentar o câncer, então a pessoa, ela tem uma alimentação rica em carboidrato e acha que consumindo substâncias anti-inflamatórias o corpo dela vai desinflamar, não vai, porque você está inflamando ele todo dia, vamos dizer que você tem um sangramento, você coloca um band-aid, não é porque você colocou um band-aid que você pode pegar a faca e cortar outro braço, não vai adiantar nada, não adianta você colocar a roupa num santo e tirar a roupa do outro, não vai resolver para nada, a gente precisa estancar o mal pela raiz que é o excesso de carboidrato que você consome, você pode tomar anti-inflamatória, pode tomar a substância mais forte anti-inflamatória que existe, que o seu corpo vai continuar inflamado e a margarina inflama, óleo de soja, milho, gerassol, canola, bolos que as pessoas fazem aí sem a receita adequada, são péssimos para a saúde, infelizmente é o que eu mais vejo e fico feliz da pessoa ter reduzido o consumo dessas substâncias. Espero que você esteja aí com a melhor bebida detox, quem me acompanha sabe que eu sempre falo dela, que é a água. E vamos lá, tem mais coisas que as pessoas colocaram para mim. Queijo, queijo tem um lado bom e ruim, então vamos separar o joio do trigo, né? Acho que essa frase eu vou começar a usar mais, vamos separar o joio do trigo, separar o que é ruim daquilo que é bom. Quando eu falo de queijo, leite, leite bom, leite fluido faz queijo bom. Queijo, eu tenho queijo prato, queijo mussarela, queijo minas frescal, queijo curado, queijo meia cura, que todos eles são ótimos para o ser humano e são bons para o paciente com câncer se ele gostar de queijo. Porque às vezes a pessoa me ouve e fala assim, ah, o nutricionista falou que queijo é bom, a pessoa não gosta e o familiar empurra o queijo. Não, para, a primeira pergunta que você tem que fazer com o paciente com câncer é, você ama queijo? Se a pessoa falar que não, você não tem que mostrar esse alimento para ela. Se ele falar que não ama leite, você não tem que mostrar esse alimento para ela. Eu preciso respeitar essa pessoa em primeiro lugar. Vamos supor que ele fala que ama esse alimento, que ama queijo. Legal. Aí eu preciso separar o queijo bom do queijo ruim durante o câncer. O queijo bom eu já comentei. Queijo prato, queijo mussarela, esses mesmos de fatia, queijo minas frescal, queijo curado, queijo meia cura, todos são bons. O queijo que a gente precisa ter cuidado e poucas pessoas têm noção disso, é o queijo com fungo. O próprio protocolo do AC Camargo faz esse apontamento também, para evitar queijos com fungo. Por que ele faz esse apontamento? Porque queijo com fungo é um queijo que permite o crescimento de outras bactérias que podem ser prejudiciais à sua saúde, patogênicas e causar intoxicação alimentar. Então, você precisa evitar durante o tratamento oncológico o queijo com fungo. Quem são esses queijos? Queijo gorgonzola, queijo brie, queijo camembert, são todos queijos que têm fungo. Ele é proibido para quem não faz tratamento do câncer? Não. Mas para quem faz, como a minha ocupação é ter uma excelente imunidade, a presença desse queijo pode interferir na saúde dele. Então, por precaução, eu falo para evitar queijo com fungo. O próprio protocolo do AC Camargo também traz isso. Então, vamos separar o queijo bom do ruim? Está separado agora para vocês. Aí eu tenho aqui muitas pessoas, né? Doces, né? Coisas doces. A fruta é uma coisa doce. A frutose é mais doce do que a glicose. É mais doce do que a sacarose. Então, às vezes, quando a pessoa está com vontade de doce, ela pode comer uma fruta. Seria um caminho. Agora, se ela fica comendo muita fruta, é porque falta na alimentação dela ou água, que é uma coisa que falta muito na alimentação do brasileiro. Ou está faltando uma alimentação equilibrada, com a quantidade correta de proteína e gordura, que é o que menos as pessoas têm. Quer ver exemplo? É um exemplo bem simples. De como a alimentação sua deve estar errada. Quando você vai fazer uma carne, quando você vai fazer um ovo, quando você vai fazer algum alimento, eu pergunto para as pessoas quanto de óleo elas usam. Ela fala só um pinguinho. Você se identifica com isso? Coloca aqui para mim. Se você, quando vai fazer uma carne, quando você vai fazer um ovo, você coloca só um pinguinho ali de carne, só um fiozinho de carne, só um fiozinho de azeite. Você também faz isso? Coloca para mim, por favor. A lei colocou uma coisa muito importante aqui. No passado, as pessoas eram mais ativas. Muito legal a lei ter falado. Eu não falei de atividade física, mas sem dúvida. No passado, as pessoas eram mais ativas, mas hoje a gente tem atletas que têm câncer. Então, a gente precisa lembrar que o grande diferencial no câncer se chama alimentação. Porque senão, nenhum atleta teria câncer. Nenhum. Nenhum ia apresentar essa doença. Então, esse ponto é importante que a lei colocou. Mas você coloca um pinguinho de gordura também para fazer a sua comida? Opa, aqui, deixa eu ver. Tem bastante. Sejam bem-vindos, minhas queridas. Aqui, a Graça, a Pátia, a Kátia, a Thaís está aqui. Coloca sim. E a aveia ali. Ele colocou. E a aveia? Vou comentar, prometo. Prometo. Tem bastante mensagem. Gosto muito de açúcar, mas graças a Deus mudei meus atos. Hoje não sinto mais vontade. Parabéns, já é um grande caminho. Quem não sente mais vontade, tem uma alimentação mais equilibrada. Sua opinião é o uso da maca peruana. Excelente pergunta. Então, eu vou começar lá de trás para frente. Vamos me ajudando. Eu falei sobre exercício e atividade física é fundamental para prevenir o câncer. Para que a gente tenha um corpo menos inflamado. Aveia. Você ama aveia? Se você não amar, não precisa comer. Não é proibido. Mas a gente tem que lembrar que aveia tem carboidrato. Muita aveia. A pessoa, café da manhã com granola. Nem compra essas granolas porcaria de supermercado. Cheia de toxina de fungo, que é chamada de microtoxina. E não é necessário para a sua vida. Mas não é proibido. Eu estou com dificuldade de mexer aqui no curso. Não tem problema. Eu vou conseguir. Com paciência aqui. A maca peruana é tóxico. Não consuma esse tipo de substância. Não coloca esse chá. Não atrapalha a sua vida. Maca peruana não é indicada para paciente com câncer. Principalmente quem faz quimioterapia. Tá bom? Então, maca peruana não. Aqui, ó. Depois de lhe conhecer, voltei a consumir sem medo a carne vermelha, pão francês, leite. Mais natural possível. Açúcar refinado dá um consumo mais. Ninguém precisa de açúcar para viver. Mas também não é proibido. Eu não gosto de trazer as pessoas para o radicalismo. O radicalismo, ele só atrapalha a vida das pessoas, Jerusa. A Jerusa colocou aqui. Banha de porco é bom? Ale, você ama banha de porco? Responde para mim, por favor. Prometo que eu respondo para você. Não vou deixar, não. Não coloco até no arroz. Não estou colocando. Eu gostava muito de refogar os alimentos. Aí, de colocar alguma coisa no arroz, eu não sei o que é. Eu não acho que é da gordura. Quando as pessoas fazem comida, você quer saber se ele usa gordura certa ou errada, é só perguntar quanto de gordura eu uso. Se colocar um pinguinho, já está errado. Já usa de maneira errada. Então, a pessoa já tem programado na mente dela, por uma inconsciente coletiva, que gordura faz mal. Se a pessoa já usa errado, é quanto vai usar? Não conheço alimentação. Não conheço os outros alimentos com gordura que se ingerem. Mas, quando eu atendi e atendo nesses 19 anos os pacientes, o mais comum é isso. É usar pouca gordura. Não estou falando de fritura, tá? E nem estou falando de margarina e dessas porcarias todas. A Lei colocou aqui pra mim que ela ama banho de porco. Então, por favor, a Lei, coma banho de porco. Por favor. Excelente gordura, ótima gordura. Nada de bobagem de colesterol, de doença cardiovascular com a banho. Banho é excelente alimento. Claro, sempre tudo que eu trago aqui pra vocês, quem me acompanha sabe. Eu sempre comento ou no começo da live, ou no final da live, ou no meio. Vou comentar no meio. Tudo que eu falo aqui sobre alimentação não é pra substituir a orientação do seu oncologista ou do nutricionista, caso você tenha um te acompanhando. Ele serve pra você ficar atento e conversar com ele. Ó, eu vi um nutricionista falando isso. Ó, que legal. Ó, eu vi um nutricionista falando. Ó, é legal, mas pra você, na sua situação, a gente tá fazendo assim. Então, sempre eu falo isso. Porque ninguém vai pegar o meu conteúdo na internet e falar Ah, porque o Alexander, ele cuida de mim. Não, eu cuido dos meus pacientes. Aqui eu trago dicas, eu trago caminhos pra você ouvir e refletir com o seu profissional de confiança. Tá bom? Vocês são todos muito bem-vindos, mas eu não dou canetada naquilo que o seu médico faz por você. E aí, pode comer a banha, muito bem-vindo, refogo com azeite extra virgem. Pode, não é a melhor gordura? Aqui ó, melhor seria banha, seria óleo de coco ou manteiga, mas não é proibido também. Tem momentos que eu uso também um azeite, que eu quero dar um gostinho diferente. Eu pensava assim, né? A Angela é um paciente em remissão. Ela pensava, fez radioterapia, quimioterapia, cirurgia. E a Angela, olha que legal, ela pensava assim também, que menos gordura é mais saúde, não é. E tá emagrecendo, porque a pessoa fala, vai comer mais gordura, vai engordar. Olha o peso da Angela, como é que ela tá hoje. O quanto de quilos de gordura ela perdeu. Isso é uma bobagem sem tamanho, achar que mais gordura e mais proteína é engordar. Então tem que mudar a forma de pensar. E já o melhor momento de mudar a forma de pensar é agora, que a doença tá presente, né? Então, ó, hoje eu tô com dificuldade, viu pessoal, de mexer aqui no cursor da tela. Não sei porquê, mas a gente consegue, ó. Acho que agora eu tô conseguindo. Então, esse é o caminho. Deixa eu pegar mais outra refeição aqui. Vou falar de duas outras coisas importantíssimas aqui pra vocês. Açúcar de milho bastante, já falei. Hambúrguer. Hambúrguer. Existe um hambúrguer que eu ensino para os meus pacientes, que é um hambúrguer natural. É uma receita especial, exclusiva para paciente. Eu não falo ela nas redes sociais. Existe um hambúrguer por carinho, um hambúrguer industrializado. Por que que existe essa demonização da carne? Primeiro ponto, porque chegou num momento tão saturado em que qualquer empresa consegue fazer hambúrguer industrializado, que são péssimos, cheios de aditivo, cheios de soja, que as pessoas começaram, as indústrias começaram a fazer hambúrgueres diferentes, que nenhuma empresa consegue fazer facilmente. Que é hambúrguer de grão de bico, hambúrguer de ervilha, hambúrguer de soja, que são porcarias industrializadas. Ah, mas a ervilha é uma porcaria? Não. Se você fizer na sua casa, ótimo. Se você tem um nutricionista que cuida de fazer um hambúrguer assim, ele cuida da sua alimentação, ótimo. Mas essa é a sua realidade? Não. A sua realidade é ir no supermercado, comprar essas marcas porcaria, que tem hambúrguer, que tem soja e que não é bom à saúde, porque tem vários aditivos ali adicionados. Outro ponto aqui, leite, a gente já falou, deixa eu pegar outro aqui, carne vermelha, nós já falamos, carne vermelha, a gente associa a boi, mas eu posso ir além. Carne de porco também é vermelha, carne de capivara também é vermelha, carne de coelho também é vermelha. O mais comum é que nós temos a carne de boi e a carne de porco como vermelha. Tá bom? Então deixa eu pegar aqui outra, carne, leite e açúcar, né? A gente já comentou sobre esses pontos. Embutidos também já comentei com vocês. Vocês veem quantas pessoas têm medo desses alimentos? Açúcar, eu já mostrei as doses aqui para vocês. Farinha de linhaça, esse ponto é legal. Existe uma supervalorização da farinha de linhaça e ela não tem essa bola toda não, tá? Você nem precisa comer farinha de linhaça e ninguém em 1920, 1930, 1960 era apaixonado por linhaça ou gostava de linhaça. As pessoas estão comendo obrigadas porque disseram que tem superpoderes. Quem tem superpoder é Deus, não é linhaça, tá? Então vamos separar a criação de uma religião, está criando uma religião hoje que o Deus é açafrão e o Deus é linhaça e Deus é só um. Deus não é açafrão. É tão forte esse negócio da linhaça e do açafrão que às vezes quando eu comento do açafrão eu lembro que eu já tive comentários como ousa falar mal do açafrão. Eu acho que a pessoa está confundindo Deus com açafrão, né? Porque existe a diferença gigante entre Deus e açafrão. As pessoas estão olhando o açafrão como Deus e nunca foi, atrapalha a coagulação, atrapalha a quimioterapia, inflama o estômago, a anti-inflamatória, inflama seu estômago. Cuidado com açafrão. E a linhaça, ela tem a capacidade de produzir no seu sangue, alterar hormônios e o hormônio é o alimento do câncer. Então cuidado com essas porcarias sem contar que a farinha de linhaça para quem toma tamoxifeno e capicitabina pode interferir na absorção. Cuidado com essas porcarias que vocês estão adicionando na alimentação. Tá bom? Deixa eu pegar mais alguma outra aqui. Eu acho que eu falei de todas. Eu fui buscando rapidinho aqui, respondi todas as perguntas. Cumpri minha missão aqui com aquilo que vocês colocaram. Deixa eu ver se tem mais algum ponto. Eu penso... A Ângela colocou que pensava... O meu nutro tem sido o senhor, pois onde faço meu tratamento eles planizam o nutro, mas de muita confiança. É de agradeço, carinho, mas eu não sou o seu nutro, viu? Porque olha a responsabilidade que você me traz. Quando eu sou um nutro de 5 mil pessoas, eu sou responsável por 5 mil. Eu não sou. Porque eu não posso responder legalmente por tudo aquilo que você faz. O seu responsável é o seu oncologista. Então tudo que eu falo para você, caso você não converse com as nutricionistas, peça para ele. Doutor, eu estou fazendo assim, assim e assado. Porque qualquer alteração que você tiver, quem responde sou eu. Eu não posso responder por você. Eu posso responder pelos pacientes, que eu vejo exame de sangue, eu vejo a imagem, eu acompanho semanalmente, eu sei o nome, eu sei a história, eu sei a fase do tratamento, eu sei o nome do medicamento. Eu agradeço a confiança, mas eu não sou o seu nutro ainda. Pode ser que eu seja, tá bom? E aí ela colocou, tomo café, suco, sem açúcar. Ontem foi um aniversário. Poxa, parabéns, querida. Parabéns, Edith. Deus te abençoe. É muito ruim fazer aniversário em dezembro, né? Porque dizem que não dá para levar amigo, ninguém vai na sua festa, né? Mas Deus te abençoe. Foi um aniversário, fizeram uma festa. Olha que legal. Surpresa para mim, enfim, comi um pedacinho de bolo, que amo, claro. Poxa, aniversário, não vai poder comer o seu bolinho? Os meus pacientes com as receitas que eu passo podem comer todo dia. Isso é muito importante. Ter esse momento de prazer. Então é isso. Eu quero agradecer a presença de vocês. Amanhã tem mais live antes do ano novo. Vai ser a última live do ano. Vou trazer mensagens especiais para vocês aí que querem dar um passo a mais a favor da remissão. E reforço mais uma vez, o e-book vai ser encerrado, acho que agora, domingo. Domingo é dia 31, né? O e-book vai ser encerrado dia 31. E aí você não vai ter mais acesso a ele. Esse e-book tem receitas para aumentar a imunidade, doces sem açúcar, farinhas especiais, pratos doces, pratos salgados, exatamente para que você possa dar um passo a mais para remissão e ter facilidade. Para adquirir ele é muito simples. Ele está no link da Bill. Você pode acessar esse link. Vai ser muito bacana você ter esse e-book. Se você fizer duas receitas que tem neles e publicar no seu Instagram e me marcar, falando o caminho da remissão ou colocando o sabor dele, o que você achou, opinião sincera. Eu não quero nada diferente disso. Você tem chance de ganhar dois outros e-books que são pagos, que são os primeiros passos no tratamento do câncer. E o outro e-book são chás bons e ruins durante o câncer. Então para cada receita você ganha um e-book. Lembrando que no máximo são duas receitas, que eu tenho dois e-books para oferecer. Então se você postar até dia 31 de dezembro, seu perfil tem que estar aberto, não pode estar fechado, você vai ter essa possibilidade de ganhar os dois e-books. Na hora que você compra, você já consegue na hora acesso a ele pelo próprio e-mail. Tá bom? Então qualquer dúvida é só mandar um direct. A gente continua em contato aqui nas redes sociais e uma excelente quinta-feira para você. Fiquem com Deus!